A segunda turma do Supremo arquivou um inquérito aberto contra o deputado federal Aécio Neves por suposto recebimento indevido de valores de uma empreitada. O inquérito foi aberto em 2020 pela Procuradoria-Geral da República, a partir da delação premiada de Léo Pinheiro, ex-presidente da empreiteira. Ele disse que houve o pagamento de suposta propina entre 2010 e 2012, visando o fornecimento de materiais e serviços para a implantação do Programa de Eletrificação Rural, o Luz para Todos. O Supremo decidiu pelo arquivamento do inquérito, a partir de uma questão de ordem do ministro Gilmar Mendes, sob a justificativa de que não há indícios mínimos que sustentem a investigação. Portanto, a proposição de concessão de habeas corpus de ofício, formulada pelo ministro Gilmar Mendes para fins de arquivamento do inquérito, por maioria foi acolhido o habeas corpus, vencido o ministro Luiz Edson Fachin.